Administramos um debate intenso, uma reunião muito legal, como eu nunca vi nesses mais de 30 anos de futebol. A votação de 9 a 7, você imagina. E é um item importante, significativo. É importante que dois maiores votaram por 16 e o outro por 18. Significa que é uma divisão de qualquer tamanho de clube, foi debatido, foi discutido discursos, ponderações, mas permaneceu a maioria. No 9 a 7, teremos 26, teremos 16. Mas não tinha o que fazer, né, Renato? Em função de tudo que vai acontecer no ano, no Brasil, no mundo, em termos de futebol. O Futebol Paulista está dando um recado, que respeita a caridade, que respeita o regulamento, e nós vamos, em 2020, cobrar de todos os segmentos a mesma fidelidade e a mesma roda. Pelo que eu conversei com todos os presidentes que passaram, os grandes, o que mais preocupou eles foi exatamente o jogo de semifinal. Porque aí, no caso, tem uma partida só, um mandante, e o Ministério Público exige que seja apenas uma torcida. A federação pode interceder em relação a isso? Pode buscar junto ao Ministério Público para que haja essa divisão? Isso é um assunto que precisa ser pensado e precisa ser trabalhado. Eu acho que depende da partida, depende das duas equipes envolvidas, mas a gente tem que tentar sempre. E não a gente já tem. Vamos trabalhar. Agora, de uma maneira geral, agradou, né? Muito, muito. A questão da manutenção dos 26 atletas, a gente nota que está cada ano mais maduro essa posição nos clubes. A unanimidade manter que o treinador não treina a mesma equipe no mesmo campeonato, já está maduro. A votação folgada, a decisão, no caso de empate, a decisão, e para os pênaltis. Então, algumas coisas que o futebol de São Paulo já está maduro, eu fico feliz com isso, porque o povo tem uma participação, a entidade tem uma participação. Agora, o nosso time é a vitragem, temos que trabalhar eles bem, treinar eles bem, oferecer um serviço cada vez de melhor qualidade.